mas antes, antes, antes vamos falar do Capasso que foi apresentado eu queria saber as primeiras impressões por exemplo, já falou uma coisa importante já percebeu que a torcida do Vasco da Gama é imponente, isso aí é um fato, e assim o Capasso, ele chega Edmundo como um jogador que quis muito vir para o Vasco da Gama também ele fez o esforço junto isso é importante para um jogador que vem para um clube, uma instituição como o Vasco da Gama, Edmundo todo mundo quer jogar no Vasco sempre foi assim andou um período ali com dificuldades financeiras, má administrações mas a torcida conduziu o Vasco para esse retorno à primeira divisão e principalmente para o investimento da 777 na minha modesta opinião porque é um gigante, tudo que você bota vende, seja camisa seja ingresso para os jogos é uma instituição adormecida que está querendo ressurgir no cenário nacional é claro que o futebol é financeiro e com esse aporte o Vasco pôde contratar 11 jogadores o último deles se apresentou hoje, ontem foi ontem foi o Manuel Capasso foi hoje? foi hoje ah tá e aí o Manuel Capasso ele já estava já vinha treinando mas a apresentação oficial foi dada só hoje e o Vasco tem sido assertivo na minha modesta opinião a maioria dos jogadores que chegaram eles estão performando jogando bem dando uma cara uma nova cara a esse time do Vasco e aí o que você achou Fabio? gostou da contratação esse negócio que o Edmundo falou porque eu quero jogar pela esquerda pela direita só e dá pra adaptar ali até porque o Léo Pelé tomou conta da posição até aqui mas o que você achou da chegada do Capasso? zerou a zaga? precisa de mais alguém ali atrás? não, pra esse início de temporada não vejo necessidade não e o Vasco também aliás o que há necessidade nesse momento é renovar o contrato do Eric Pimentel que é um zagueiro da base que já está sendo procurado sondado pelo mercado porque ele termina o contrato no meio do ano é muito bom zagueiro filho do ex-lateral direito do Pimentel que foi campeão com o Edmundo no Vasco fez base com o Edmundo também e é um jogador muito promissor para esse início de trabalho aí com o Capasso fecha passa o campeonato estadual começa o brasileiro e a gente vai começar a observar em novos testes o primeiro já é o Atlético Mineiro fora de casa depois é o Palmeiras em casa como é que se comporta Bahia, Fluminense bom começa a fazer um termômetro então eu vejo que não há necessidade nesse momento e a questão do Capasso ele disse eu estava atuando muito pelo lado esquerdo do Tucumã mas comecei pela direita ele é destro então que bom que ele pode ter essa versatilidade porque o Léo Pelé não só tecnicamente não sei se vocês têm reparado ele tem sido uma liderança inclusive um vídeo publicado pela Vasco TV mostrou ele puxando ali na corrente a resenha dando aquela palavra na reta final e a liderança ela não se impõe ela se conquista e ele mal chegou e ele é um cara extremamente simpático ele tem um sorriso largo isso vai cativando o dia a dia as pessoas e ele já está conquistando o seu espaço e dentro de campo está dando um recado também então eu acho que hoje é Léo Jardim Puma Rodrigues Capasso quando estrear e deve ser contra o Flamengo Léo Pelé e Lucas Piton está formado o Quinteto agora a gente vai começar a discussão do meio para frente porque aí começa a ter muita opção vamos falar do Andrei tem Marlon Gomes voltando tem o Jair recuperado aí começa a embolar mas é uma embolada boa também aliás falando sobre reforços ainda porque antes de falar dos que especularam hoje e o que está próximo o Vasco está esperando acabar o Campeonato Carioca para contratar o Lelê que está tudo encaminhado para a contratação do Lelê aliás uma informação o Mosquitinho me contou não posso falar quem me falou estava até conversando lá estava na coletiva etc que Paulo Brax prometeu cinco reforços antes do brasileiro cinco reforços mas aí entre eles a gente pode botar o Lelê já que chegou não é tirando o capaço cinco reforços tirando o capaço o Lelê o lateral João Paulo Paulo Henrique Paulo Henrique desculpa que deve ser anunciado a qualquer momento mas aí tem um probleminha do Paulo Henrique que eu soube ontem e conversando mandei uma mensagem para o Rodrigo Caetano ele me disse tem que aguardar porque o Necaixa está de olho nele também mas até o final da semana a gente está resolvendo isso e aí comecei a apurar contra as pessoas do Atlético e a tendência que ele venha para o Vasco mas essas peças que você está dizendo são composição do elenco que precisam também mas no brasileiro naquela janela que vem lá no meio do ano aí vem mais uns dois ou três nomes mais robustos a chegada do Paulo Henrique é um bom lateral o Atlético Mineiro vai deixar ele um pouco encostado ver uma perspectiva de crescimento dele por ele ser jovem empresta para o Vasco mas aí Edmundo eu queria saber de você é um empréstimo sem opção de compra ele vem para ficar emprestado por um ano ali compor elenco tira o espaço de repente do Paulinho ali ser testado etc eu não sei se eu gostei muito da contratação do Paulo Henrique eu queria saber a sua opinião sobre isso Edmundo eu acho que se faz necessário você ter mais do que dois jogadores na posição eu acho que vai tirar espaço do Paulinho mas o que mais me chamou atenção foi a matéria não lembro num programa de esporte que eu estava assistindo hoje dizendo que o técnico do Atlético não gostou da contratação o Paulo Henrique veio contratado nessa temporada acho que do Juventude e aí o técnico não gostou do desempenho dele no dia a dia e encostou ele lá no Atlético Mineiro então nós vamos disputar o mesmo campeonato do Atlético Mineiro se ele não serve lá ele vai servir aqui agora eu acho que precisa de ter jogadores com maior experiência com mais rodagem o Paulinho é muito bom jogador as pessoas falam muito bem dele mas é muito jovem assim como o Eric Pimentel eu acho que são jogadores para ganharem um pouco de rodagem nessa temporada e serem opção para a temporada que vem é minha modesta opinião mas cara tem que esperar para ver eu não quero fazer um pré-julgamento só estou dizendo que as notícias não foram positivas acho até que é o Atlético falando mal de um jogador deles mesmo eles emprestaram o Guga também para o Fluminense não quer dizer que o Paulo Henrique pode chegar mas pode não agradar mas eu espero eu espero a chegada para ver como vai acontecer ainda tem o Gui o Gabriel Dias lembra? ele era titular no ano passado e teve uma tendinite e aí ficou convivendo com a tendinite no joelho até que teve que fazer uma uma intervenção cirúrgica e está voltando quer dizer a questão é em que condições ele volta talvez por não acreditar que ele volte em boas condições para ser o reserva do Puma o Vasco traga o Paulo Henrique que não foi bem avaliado pelo Eduardo Codê como lembrou Edmundo porque o Paulinho tem apenas 17 anos então ele pode sentir pode ter que voltar para a base em alguns momentos ser convocado eventualmente para seleções de base então você pode não contar como reserva imediata o Paulinho e aí vamos aguardar exatamente o dia a dia do Paulo Henrique que vai ser a prova então até o Sandro Manda fala para mim é empréstimo com passe fixado a informação que eu tenho é que não vai ter preço fixado seria um empréstimo de um ano sem pagar pagando apenas os salários e que não teria o passe fixado o Paulo Brax falou isso na coletiva que eu saiba depois da coletiva ali com alguns amigos alguns colegas mas vamos esperar a gente já sabe que a 777 não costuma soltar esse tipo de informação antes né